Olá, eu sou a Sueli Bernardo e hoje estou aqui para falar sobre pompoarismo. No último vídeo eu falei sobre incontinência urinária. Eu falei sobre um problema que acomete inúmeras mulheres e agora eu vou falar sobre uma técnica que proporciona inúmeros benefícios para a saúde da mulher. Auxilia inclusive na incontinência urinária. O pompoarismo, que é conhecido também como a ginástica íntima. A técnica do pompoarismo nasceu na Índia 3 mil anos atrás e foi aperfeiçoada no Japão e na Tailândia. É uma técnica que aumenta o desempenho sexual da mulher, aumenta o controle sobre a musculatura vaginal. O pompoarismo deixa a musculatura vaginal e pélvica mais fortes, permitindo que a mulher tenha mais prazer durante o ato sexual. Mas as vantagens não param por aí. As mulheres exercitando mais a região pélvica, fazendo mais os movimentos de pompar, de contração dos músculos internos da vagina e da região pélvica, evitam problemas como incontinência urinária, evitam ressecamento vaginal, além de aumentar o libido. O pompoarismo contribui também na recuperação da musculatura no pós-parto. Como falei no vídeo anterior sobre incontinência urinária, a fisioterapia tem uma especialidade chamada uroginecológica, que ajuda na prevenção das enfermidades e na reabilitação de patologias da região pélvica. A fisioterapia tem inúmeros recursos e técnicas que ajudam as mulheres a ter mais controle e mais reconhecimento da região pélvica. Com os músculos vaginais e da cavidade pélvica mais forte, mais ativo, a mulher passa a ter mais consciência sobre o seu corpo, passa a ter um melhor desempenho sexual, além de prevenir e tratar a incontinência urinária. Se você sente que tem algum problema de flacidez na região pélvica, ou se por acaso tem algum sintoma que indique que você esteja com a incontinência urinária, faça uma avaliação ginecológica, converse com o seu médico sobre o pompoarismo. Precisamos cuidar e valorizar mais a nossa saúde íntima, dar a devida importância para a nossa região pélvica. Ela é responsável pela nossa realização sexual. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada!